Me chamam de Walry, vou liberar a tempestade, a terra dorme, mas segue viva, ela desperta com o meu rugido, com o meu trovão eu a convoco. Que a tempestade nos guie em meu despertar, reparto montanhas com o meu rugido, tempestade surja. Eu sou imortal. Ele é atirador, ai o cara ao invés de pegar um Garen da vida, um boneco fácil ou top, mano o que é isso ai que essa cara é? Ai o invés de pegar um Garen top, não o cara pega uma Vane top, o cara é mono Vane, nossa! Ai caralho, meu deus velho, olha isso esse cara ali. E foi pra quem ai que eu, pra quem? Eu deixo o meu dia ainda mais alegre, pra Vane cara, meu deus que tristeza cara, meu deus. Em contra Vane eu vou de PTA ou contra Ranged, eu estou de Revitalizar e estou de Ventos Revigorantes. Se não fosse uma Vane eu iria de crescimento excessivo pra ganhar vida. Porém, como não faz diferença você ter muita vida contra Vane, porque o cara vai te derreter do mesmo jeito, então eu vim de Revitalizar pra aumentar minha cura e meu escudo. Beleza? Escudo de Doran e Ventos Revigorantes, que toda vez que o cara me causar dano eu vou me curar. Olha isso, olha isso, o cara me deu 3 tapas por conta do PTA, tirou 29% da minha vida. 3 tapas, que triste hein? Complicado. O Vane top realmente aqui bem chata. Se você não conseguir pegar umas kills antes do nível 6, guarde tudo né, evite de você gastar o fantasma, o flash, pra você utilizar quando você estiver com a manopla ou então quando estiver no nível 6. Caramba, olha. O dano que eu já levei desse cidadão. Ah, vou receber um gank aqui, um gank maroto. Ativar o Ghost. Tataco ir pra frente. Flash key. Beleza, nice, nice. Muito bom, muito bom. God demais. Rapaziada, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo, tá? Nos últimos vídeos eles tem dado assim um salto nas visualizações, nos comentários também. Tem muita gente né, pelo que eu percebi nos comentários, que já assiste o canal já tem um tempo, é inscrito. Porém, não tem o hábito né, de ficar comentando, tá? E, bom, todo o comentário que chega aí, eu fico muito feliz, todo o comentário que chega. Todo mundo que acaba comentando, não só o pessoal mais ativo né, como Voltejo, Shigami, Monossoraka, Biscoito, tá? Quisito, esse pessoal que é mais ativo, mas também o pessoal assim que já assiste o canal e tá comentando agora, eu fico muito feliz, não sabe o quanto. Eu tenho mania de ficar a cada 20, 30 minutos olhando o YouTube Studio né, pra ver se tem algum comentário. Eu sempre gosto de responder todo mundo, às vezes tem um pessoal que tá perguntando dúvidas sobre alguma MyChat, alguma build, e eu sempre gosto de estar ali, é, respondendo. Aí pra eu não ter que, sempre ter que responder, às vezes acaba respondendo a mesma coisa né, quando é dúvida de build, eu tô com, tô regando alguns videozinhos né, algumas partidas, mesmo partidas que eu não vou postar, porque tem partida que a gente acaba ganhando, mas, tipo, não fica uma partida legal, fica muito paradona, sabe? Tem partidas que você ganha, mas você ficou, sei lá, 2 barra 3, sendo que você só conseguiu pegar a primeira kill, depois de uns 10, 12 minutos. Mesmo você ganhando, né, ali os PDL e tal, não é uma partida interessante, é uma partida muito parada. Ainda mais pro vôlei, que é um campeão muito forte no early game, você espera que o early game seja movimentado e não parado. Então, né, mesmo as partidas que eu acabo não postando, mas quando tem um early game assim mais tranquilo e dá pra eu, é, poder ensinar, Ah, eu tô guardando alguns vídeos pra eu poder fazer vídeos explicativos de matchup, ah, quando eu vou pra cima, qual a matchup, builds, runas, etc. O cara flechou aqui do nada, o cara flechou aqui, sei lá, o cara nem tava de ignite pra ter dano suficiente pra me matar. Ah, nossa, aqui eu morri, close demais, isso deve ser mais um outro ataque que eu matava. Se eu tiver só mais um pouco de vida, eu tinha matado, mas, aham. Se eu comprar um outro escudo de Doran, que eu gosto de, quando eu tô contra a gente, eu gosto de ir com dois escudos de Doran, que vai aumentar muito a regeneração de vida. Quando você tá contra campeões, que ficam, tipo, usando dano, né, ou querem te foquear, você praticamente não leva dano, Ah, essa avena tá morta aqui. Nossa, esse giro eu, 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 eu o E. Esse cara não morreu por conta disso, ah, tá bom, tá cedo. Ah, quase morri. O cara tava, só fui pra cima porque o cara tava semana, e ele tava com menos de 40% da vida, por isso que eu fui pra cima dele. Tá, você só vai pra cima quando você tem a clara vantagem. Se você tá com a mesma quantidade de vida, se você não tem feitiços, mesmo que você fique ali tentado pra cima do cara, não vá, porque a chance de dar uma ruim é muito grande. Beleza, eu vou comprar agora a minha bota galvanizada. Você comprar a bota galvanizada contra a Vayne é extremamente importante, porque... Basicamente o boneco só dá o atalho, né. Embora que ele ignore grande parte da sua armadura a cada 3 hit, né, que o cara vai dando verdadeiro, mas ainda assim faz muita diferença. Você tem uma bota galvanizada contra a Vayne é a melhor bota que tem essa daí, tá. É a melhor bota. Até porque ela tem uma Samira e tem um Kain, né. Então vai servir pra esses 3 campeões aí. A melhor bota pro vôlei é a bota Ioniana por conta do CDR, que ele é um campeão que você beneficia muito do CDR. Nossa, olha isso. Ah, aqui eu vacilei, né. Não imaginei que ia durar tanto tempo, mas tá bom. Elevei 97 de dano verdadeiro. Só isso, né. Só, só. 147 do ataque básico e 97 do dano verdadeiro. Beleza. Que acabou o nome da rua no PTA, acabou causando dano extra, né. Por isso que deu 150 de dano. Era pra Lilia tá me ajudando agora. O cara tá praticamente fumando. Só que meu jungle nem é a Lilia. Aí sim o Iokan que tá de grelha. Ele que tá me gancando aqui. Vou lutar. Beleza. Muito bom, muito bom. A Lilia nem pra vir aqui, cara. Que triste. Se eu tivesse jogando com o meu jungle, essa lane, pelo menos no early game estaria muito melhor. Porque daria pra eu colocar pressão na lane, iria atrasar o late game. Talvez, talvez, né. A gente ganhe isso aqui, né. Assim com mais facilidade. Vamos ver, né. Pô, o cara não para de digitar. O cara tá de vene top e quer digitar. Coisa mais escrota do top é vene top. Porque... Você faz armadura, o cara ignora. Você vai pra cima, o cara te empurra. E se ainda assim você continuar, o cara fica invisível. É. E se você tentar correr, quando ele tá ultado ele ganha 90. 90 de move speed. 90 de move speed, tá. Não tem como você fugir disso. Mesmo se você estiver de Ghost. Se você não tiver com bola botar 2. Não tem como você fugir de uma vene ultada. Porque... A passiva dela, né. Ganha move speed quando tá atrás de campeões inimigos. Ganha 30 sem tá ultada. E 90 quando tá ultada. É ridículo isso. Pra um campeão de curto alcance que precisa se expor muito. Essa passiva é muito roubada. Pode não parecer, mas é. Ai... Ai cara. Nossa, eu tentei muito mínimo aqui. Eu poderia tentar dar um wiki flash, mas ele correu, né. Tá de bota 2, correu. Eu fui pra cima porque eu tava... De manopla, né. Manopla é... É muito bom contra a range, gente. Porque você acaba causando muita lentidão. Tá bom, gente. Acabamos colocando pressão ali na vene. Vai dar pra mim tentar criar aqui uma barricada. Tá de boa. Não foi de todo mal. Foi até bom porque ele vai negar esse farm. Vai negar a experiência também pra vene. Então tá de boa. Agora só corre. Agora... Beleza. Sempre que o cara aparecer na lane. Sempre que ele aparecer. Você olha qual item que ele tá. Beleza. Pra você não ficar... Nerf ser pego de surpreso. Porque o cara... Ah, o cara tá de arco escudo. Ah, o cara fechou um mata fracas. Nossa, o cara não tirou. Safe. Essas frutinhas aqui são muito boas, né, cara. Meu Deus. Coisa boa. Então... Ah, eu tava com uma dúvida, pessoal. Opa. Delícia, cara. Muito bom. Tava com uma dúvida aqui, pessoal. Qual o horário assim que vocês gostariam que eu postasse o vídeo? Eu tô sempre postando vídeo todo dia. Porém, nossa, eu sou muito... Sou muito podre assim, porque... Eu tento manter uma rotina, né, de... Um horário fixo, mas só que aí... Como eu posto todo dia, eu não jogo por muito tempo, né, porque... Na maior parte da tarde... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não posso jogar logo. Na maior parte da tarde eu não posso. Só no horário da manhã, né, às três horas. E depois das... Das onze da noite que eu posto, né, por conta do trabalho. Mas fora isso, né... Eu não consigo jogar assim muitas partidas todo dia, e às vezes acaba... Sei lá, eu jogo várias partidas, como eu mencionei. Mesmo que eu ganho, às vezes não fica um vídeo legal. Fica muito paradona. Teve um jogo mesmo... Nossa, eu fui campado, cara. Eu fui campado. De um jeito assim, muito... Insano. Por um duo. O cara tava de Renekton. O cara tava de... Renekton. É... Beleza, fechamos aqui a manobrinha. O cara tava de... Renekton com um duo, né, na jungle. Caim. O cara não saia do top. Mas só que aí, às vezes que o Caim... Fui gankar a gente... Acabou de double kill. É... A primeira vez ele... Ele conseguiu matar o gank. Mas aí eu levei junto o Renek. Ou o Caim, não lembro mais ou menos. Ainda tem um vídeo aqui. Aí na segunda vez... O cara foi lá gankar. Eles levaram um double kill. Aí depois disso os cara simplesmente desistiram. Só que antes ele já tinha... Gankado várias e várias vezes. Caramba, olha isso. Olha isso, cara. E ele nem tá com mítico. Isso aqui deu muito ruim. Porque ele tá com um cetro vampírico. Vai... Roubar, né. Ali a vida dos minions. Vai recuperar a vida. Enquanto que eu, não. Não tenho uma regeneração de vida. Tô regenerando 3 de vida por segundo. Enquanto que isso, em cada outro ataque o cara tá recuperando 40 de vida. É, meu jungle tá muito dish. Infelizmente. O jungle deles, assim, pelo menos aqui no top, o cara só veio uma vez. Mas só que foi um matchup difícil porque ele me dá muito dano, cara. Contra atiradores, no geral, ela é fraca no early game. Agora no top ela é forte por conta disso. E os campeões do top normalmente são lutadores, tanques. Eles não conseguem... Eles não têm essa aproximação. Não conseguem chegar nela. Mesmo que eles cheguem, eles não têm, na maioria das vezes, a habilidade de disengage. Pra impedir que o cara fique causando dano na gente. Ah, o meu jungle não vem, mas eu vou ater ele. Beleza. Quero morder aqui, eu quero dar a segunda mordida. Não smite. Ah, meu deus. Que tristeza. Agora ele deve fechar o arc escudo, né? Aí vai ser triste. Então, pessoal. Queria saber, assim, qual horário que vocês gostariam que eu postasse os vídeos, né? Caramba, o cara tá dando corre não, ué? Quando eu vou pra cima o cara corre. Ele não fica parado. Mas aí também seria muito troll, né? Se for pra ficar correndo também não vale a pena digitar isso. Corre não. Eu vou pra cima o cara corre. O cara fica invisível, pô. E fica correndo aí. Beleza. O cara pelo menos fez isso aí, né? Pelo menos deixou. Eu vou atacar o Aralto aqui e vazar. O Aralto é duas horas ali pra atacar a torre. Nossa! O filho, hein? Calculado. Vocês viram que esse Aralto aí... Aralto de milhões. Bom, mas eu vou fazer um negócio aqui, tá? Ousado. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui, beleza. Eu vou fazer isso aqui, tá? Por quê? Por conta do Move Speed, cara. Eu quero ter Move Speed. Lá tem muitos campeões que correm. Muitos campeões que correm. Tem uma área que corre para um cacete. Tem a Vayne que tá... Nossa, olha isso. O cara por 338. 338. Tem uma área que corre muito. Tem uma Samira, né? Que, pô, tem muita mobilidade. Tem uma Vayne. Nossa, olha esse cara. O cara não para de digitar, meu Deus. Mano. Assim, o cara que joga com um boneco que tem vantagem em tudo, em absolutamente tudo, ele faz melhor que o seu boneco. Ele deveria, no mínimo, ter o bom senso de não digitar, tá? O bom senso. Ai, caramba. Que cara... Que cara engraçado, né? Ah, se ele tivesse com qualquer boneco que não fosse uma Vayne, eu ganhava. Ele podia estar com uma Queen, com um Nar. Podia estar com uma Ashe. Qualquer boneco. Não sendo uma Vayne, eu ganhava, tá? Tá com todo mundo aqui, certeza. Pro Caim aparecer, a área tá... Ah, tá todo mundo aqui. Se o cara continua ali perseguindo... Ah, vou ter que... Ah... Contra Vayne não adianta você fazer full, full, full tempo. Você só vai ser um saco de pancadas. Ah, eu acho bem o sem futuro, hein? Persegui Caim. O cara vai entrar na parede, tá? Olha aí, que legal. Então, contra Vayne, eu acho... Sem futuro você fazer full tempo. Que o cara dá dano verdadeiro a cada 3 hits, cara. Se fosse, sei lá, uma habilidade a cada 20 segundos, beleza. Mas não. É uma habilidade... É um... É um passivo, tá? Uma habilidade passiva que funciona a cada 3 auto-ataques. Cada 3 auto-ataques o cara vai me dar dano verdadeiro. Opa, me curei. Filho abraço, né? Filho abraço. A manopla que eu fiz... Que é ser um item que vai me dar vida, né? A cada item que eu fizer. Ainda há atributos defensivos, mas o principal motivo... Caramba, caramba. Ah! Ah! Caramba! Ah! Zaira, Zaira, Zaira. Mas o principal motivo de eu ter feito a manopla é por conta da lentidão, tá? A lentidão e pelo passivo da manopla além da vida, que é... Ela aumenta o tamanho do vôleo, tá? Ela aumenta o tamanho do vôleo. Isso é muito importante que aumenta a área de efeito da ultimate do vôleo. Então, quanto maior o tamanho do vôleo, mais é... Maior a área de impacto e mais fácil é pra você acertar os inimigos com a solta, tá? A vida contra a Vayne não é tão importante assim, mas tirando a Vayne dos outros campeões lá... Vai ser muito útil você ter esse 100 de vida extra pra cada item lendário que você fizer, tá? Isso é muito útil. O limite da razão vai me dar muito dano. Que eu vou ganhar 40 de dano físico. Vou ganhar resistência mágica contra essa Zaira aí. Que Zaira é um suporte que causa muito dano, né? Zaira e a Arya são campeões problemáticos pro vôlei porque... A Arya tem muita mobilidade, então ela consegue te caitar. E a... A Zaira, ela consegue parar o seu engage. Quando você vai pra cima dos caras, a Zaira consegue te parar. Beleza? Ó, aqui dá pra gente tentar um dive aqui. Espera ele aparecer aqui igual um trouxa. Fazer o Face Check. O famoso Face Check. Muito bom, muito bom. Então... Aí depois... O limite da razão. Vai me dar move speed. Vai me dar muito dano. Tanto o dano físico. Que vai escalar com o meu Q, meu W e a minha Ultimate. Meus auto-ataques, obviamente. Eu vou ganhar no nível 18, 80. De dano mágico ao contato. O que é excelente, tá? Eu vou só puxar essa wave aqui e ir lá no... Ir lá no mid. Tentar pegar os caras por trás. Como eu tô de Red, vai ser bem melhor agora. Se eu conseguir encostar em alguém... Nossa, vai ser um sonho. Beleza, o pessoal tá chegando lá. Beleza, eu já fechei aqui no itemzinho brabo. Vou fazer agora de segundo item. É... Um rei destruído. Por quê? Vai me dar muito dano. Já que eu vou causar dano com base na vida dual. Nos meus auto-ataques. Vou ganhar muito attack speed. Vou ganhar... É... sustain, né? O roubo de vida. Ah, olha isso. Ah... Eita, eita, eita. Olha. Ah... Faleci. Não deu pra rir, Renata, usar o W. Tristeza. Beleza, beleza. Nossa, olha isso. Morreu todo mundo. Ha, 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 ha. Que triste, cara. Oh, ali ele tá mostrando uma estreia, meu Deus. Beleza. Beleza, ó. Tô dando aqui 40 de dano físico, né? Que eu ganhei. Mais 75 de dano. 75 de dano mágico. Então, só aí, pô. Cara, são 115 de dano no item, além dos 40 de resistência e 40 de velocidade de ataque. Que é muito bom. Muito bom esse item no voo. Bora, bora, bora. Ah, olha isso. Os caras correm muito. Meu Deus. Eu sou um palhaço aqui. Nossa, que divertido, né? Que divertido quando o seu boneco não tem dash. Ah, isso. Só sempre chora. Só sempre chora. Oh, God, God, God. Grabo demais. Ah, Ary foi de base. Delícia. Uma coisa melhor que ver uma Ary indo de base. Um dos campeões que eu mais odeio, tá? Desculpe aí aos mono e nem Ary, desculpe. Mas como eu sou um ursozinho, eu odeio Ary, tá? Desculpe. Essa venda aqui, eu não sei se é solo. Eu acho que não, acho que não. Eu tô sem meu gosto e é... Embora eu tenha ulti flash, eu não tenho um gosto, cara. Eu precisaria do meu gosto pra... Seguir o cara. Aí é complicado. Fala, Mike, essa é o IV do top. Será que estão ali? Não estão, não. Beleza, beleza. Tá safe. Se os caras sumiram, já tem um tempão, hein? Não tem Drake. E não estão no barão. O que é que essas caras estão fazendo? A venda apareceu ali, né? Só que essa venda aí, se não tivesse de venda, o cara tá levando um pau em todos os sentidos. Porque o cara fica full avançado na lane e não espera ser gancado, né? O cara fica avançado na lane, sem visão. Depois eu tiro isso aqui. Senão eu vou me atrasar aqui pra trita no midi. Tem que chegar logo. O pessoal tá ali no bot, indo na venda. Acho que eles não matam. O Exerciosa não consegue, não. Eita. Será que eu ziquei? Pegar essa venda aqui, foda-se. Já vou chegar flechando, foda-se. Esse merda. Aí. Cara chato. Ó, ele vai digitar. Gosta quanto que ele vai digitar. Eu vou na Samira. Beleza. Olha isso. A manopla tá dando lentidão. Tô me curando aqui nos meus auto-ataques. Caramba, olha isso. Tô me curando nos meus auto-ataques. Por conta do Cetro Vampirico. Tô me curando aqui nos meus auto-ataques, né? Em breve vai se transformar no famoso rei destruído, né? Aqui, espada do rei destruído. Ah mano, falta bem pouquinho. Vou limpar isso aqui e vai dar pra mim fazer o meu rei. Caramba, eu nem comprei a picareta. Nossa, que triste. Caramba. Estava tão emocionado aqui que nem comprei a picareta e nem vendi a poção pra comprar o arco. Mas tá de boa, tá de boa. Esse Drake aqui já é nosso. Beleza. Já tô com um goldzinho aqui. Então, a manopla, toda vez que eu causar um auto-ataque, vou causar lentidão em área. A limite da razão vai me dar move speed e a espada do rei. A espada do rei, quando eu causar três auto-ataques, eu vou roubar uma velocidade de movimento do alvo. Vou roubar. O cara vai ficar lento e eu vou ficar mais rápido. Contra essa composição, eu gosto muito dessa build, tá? Não gosto de fazer full tank por conta da Venn. Se não tivesse essa Venn, aí eu faria coração congelado bem antes, né? Eu faria de segundo item coração congelado. Mas como tem essa composição aí que, né? Anti-tank. Ah, ita, ita, ita. Eu tenho que respeitar os caras. Estamos mal posicionados, estamos sim o Yotan, que tá lá. Tá muito no top, Yotan. Tome. Ó, o bonequinho que eu odeio é o Kain, tá? Me desculpe aí. Ó, o bonequinho que eu odeio é o bonequinho moral. O bonequinho tem muita mobilidade, né? O cara simplesmente atravessa metade do mapa. Leva você, você eu levo. Aí, delícia. Ah, não sei por que eu ainda insisto em ir atrás de Ari, né? Não sei por que. Sou um palhaço mesmo. Pra fazer isso. Ah. Ah, não peguei nem assistência. Ó a Vayne ali. Tá todo mundo morto lá. Com exceção da Vayne. E se esse cara continuar avançando ali, ele tá de meme. Tira aqui essa warnzinha. Nossa, essa avena ali no top, cara. Vai entrar com ele no top. Ia. Olha isso, esse cara tá ousado. Beleza, não dá pra me comprar agora. Beleza, beleza. Olha o tamanho do olho. bora, bora, bora morreu num raio será que ele ia digitar? não, ele não pode estar mais perto da dele, caramba meu Deus, olha ai, o cara full avançado estava literalmente na base, literalmente na base, se o cara esperou outra coisa, diferente disso, o cara está na Disney se o cara está na o time dele acabou de morrer todo, então os caras estão sei lá, no máximo, estão passando pela T2 do mid o cara está no nosso inibidor do top, dentro da base e o cara ainda reclama nossa, olha como o olho está grandão inocência demais, muita inocência nossa, eu acho bonitão quando ele fica assim grandão acho muito top ai, ai, ai nossa, olha o meu flash, que flash bom ai, olha esses ônibus ai, olha esses ônibus malditos ônibus tristeza nossa, olha esses ônibus nossa, ai o cara rebassa a limpa ai nossa, ai o cara rebassa a limpa ai o boneco não morre o boneco não morre tá ali, low life ai ativo o emo drenário então entra no aparelho, pronto, life acabou o boneco eita, 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 tá ali o bode ainda bem que tá no meu time ainda bem eu queria que voltasse aquele evento esqueci cara, era livro de magias uma coisa assim queria ver como ia ser o vôlei com a ult do chogar nossa, e de manopla e com esse elixir ai nossa ah, e de placa gargolítica né, pra aumentar ainda mais o tamanho seria insano seria insano queria ver que eu vou passar esse evento ai beleza beleza eu vou dar só o lixizinho aqui só o lix caramba, o cara não tem dano dá só um monte de... ah 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 carai só pra dar o lixizinho ali ah eu vou atrás dessa Samira foda-se o cara tá sem flash foda-se o cara gastou por A beleza aquele abraço, meu aquele abraço ele viu caindo por aqui ah o cara atravessou a parede só o vaso ah mano olha essa área que legal o cara gastou fucon bem a área nossa eu levei 3.800 de dano eu só tenho mil é eu só tenho 2k de vida vou usar a aralhada aqui vou fazer pre-side não vou tá vai me dar um pouquinho de vida vai me dar pra sobreviver contra pra esses caras aí o cara que eu tô meu Deus o cara ele levou pro coração hein rapaziada é isso aí espero que vocês tenham curtido o vídeo beleza? a gente se vê aí na próxima aquele abraço e até mais valeu tchau tchau